O Galaxy A72 entrega um display grande, com ótima resolução e tecnologia Super AMOLED. Destaque para a taxa de atualização de 90 Hz, que mantém a visualização suave enquanto joga ou navega. O A72 conta ainda com processador Snapdragon 720G de 8 núcleos otimizado para jogos. Esse smartphone tem ótimo espaço para mídias e apps, mas ainda é possível expandir para até 1 TB com cartão microSD. O A72 possui câmera quádrupla com sensor principal de 64 MP. Já a câmera frontal de 32 MP proporciona selfies bem nítidas. Esse Galaxy ainda grava vídeo em 4K. No quesito bateria, o A72 atende às expectativas, com 5.000 mAh que devem sustentar mais de um dia com uso moderado. Se a sua ideia é trocar de smartphone, é importante pesquisar muito bem para garantir a melhor experiência de compra. Ative o alerta de preços em nosso site ou app.